Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo e agora a gente vai ver um pouco de como o Google passa a autoridade de um site para outro. Você vai entender aqui um pouco como funciona todo esse algoritmo do Google de uma forma, óbvio, simplificada para a gente não ficar horas e horas aqui, para não complicar demais, tá bom? Então é o seguinte, você tem o seu site, ele começou a receber compartilhamentos, começou a receber curtidas, as pessoas começaram a divulgar nas redes sociais, ou seja, o Google vê que o seu site tem um conteúdo interessante, porque ele começou a ser divulgado por várias pessoas, tá? Então, entenda isso, quando as pessoas começam a gostar do seu conteúdo, elas começam a compartilhar, e o Google está vendo isso, tá? Quando as pessoas divulgam o seu conteúdo, quando os outros sites falam do seu site, falam do seu conteúdo, o Google está vendo isso, tá? Então isso é muito importante para você entender que a sua marca, a sua presença na internet, ela é muito relevante para o Google, tá? Mas eu quero te mostrar uma coisa, a gente vai trabalhar aqui com o que eu vou chamar de autoridade, tá? E esse número aqui que eu coloquei, de 1 a 10, ele é só um número para você entender, tá? Esse número aqui não foi tirado de nenhum lugar, tá? Nenhuma ferramenta, e nem o próprio Google fala isso. É só para fins didáticos, para você entender como funciona, para a gente deixar aqui bem claro as coisas, tá? Então eu coloquei autoridade de um site na escala de 1 a 10, tá certo? E aí, 1 é fraco, tá? Vou dizer que quando você tem autoridade 1, você acabou de criar o site, a sua autoridade é 1, ou seja, a sua autoridade é fraca, tá? E quando você tem autoridade 10, você tem autoridade forte, tá certo? Digamos que a autoridade 10 são sites como o Google, sites como o Facebook, sites como o YouTube, são sites muito grandes que têm autoridade 10. Somente sites gigantescos conseguem chegar nessa autoridade. O nosso objetivo não é chegar em autoridade 10, o nosso objetivo é aumentando a autoridade devagarzinho, para chegar em 2, 3, 4, 5, tá? E quanto maior, melhor, tá bom? Mas a gente não vai ficar focado só em números, tá? Isso aqui é só para você entender, para você ter uma base, para você entender o que é que você está fazendo aí na hora de operacionalizar os processos. Não precisa ficar pensando, ah, minha autoridade é 1, minha autoridade é 3, minha autoridade não está crescendo, calma. Isso é só para a gente ter uma base, só para você entender como tudo funciona. A autoridade do seu site, ela vai, quando você fizer tudo isso direitinho, a autoridade do seu site vai aumentar naturalmente. Então, não precisa se preocupar com isso. Ao longo do tempo, sua autoridade vai aumentando. O Google vai vendo que o seu site está sendo compartilhado, que o seu site está sendo falado por outras empresas, por outros sites, por outros blogs, e vai aumentar a sua autoridade tranquilamente. Não precisa ficar se preocupando com isso, tá? Porque eu vejo muita gente que fica, ah, mas a autoridade do meu site faz um mês que eu fiz, que eu consegui um link, que eu consegui compartilhamento, mas a autoridade do meu site não está subindo, o que é que eu faço? Fico desesperado por causa disso. Não se desespere, fique calmo. Geralmente leva tempo aí para você conseguir ir melhorando a autoridade do seu site e isso, não se preocupe com isso aqui, são só números, tá? Então, o que é que você precisa entender? Você tem o seu site e você começou a receber citações de outros sites. Então, quanto maior a relevância, a autoridade desse site que te citou, maior a relevância, maior a autoridade que vai passar para você. Então, digamos que um site com autoridade 10 linkou para o meu site, ele citou o meu site, digamos aí que vai passar dois pontinhos de autoridade, tá certo? E se um site com menos relevância linkou para mim, vou receber 0.5 de autoridade. E outro site que não tem relevância nenhuma, apontou para o meu, citou o meu, eu não recebi nada de relevância. Acontece. Às vezes um site que tem menos autoridade que o seu, acaba linkando para você e você não ganha relevância nenhuma. Não tem problema, tá? A gente não vai ficar pensando nisso. E aí, é assim que vai funcionando. Então, por isso que é importante a gente receber esse tipo de link, de citação, porque é uma citação que vai te dar muitos pontos, tá? Esses pontos, mais uma vez, não são nada do Google, tá? Isso aqui, só estou falando a fim de didáticos, tá bom? Então, você vai ganhando pontos, vamos dizer assim, na medida que você vai recebendo citações. E quanto mais autoridade esse site que citou você tem, mais pontos você recebe, tá certo? Então, é assim que funciona basicamente esse sistema aí de autoridade, que é o sistema de links, né? O Google, ele foi criado, baseado no sistema de links. Então, quanto mais site de autoridade está linkando para aquele site, então quer dizer que aquele site é bom. Então, é como se fosse o voto de confiança que os sites estão te dando. Então, se você está recebendo muito voto de confiança, beleza. O Google está vendo que o seu site é um site de confiança, um site de autoridade e ele vai melhorar o seu posicionamento. Então, é basicamente assim que funciona, tá? É óbvio que a gente não consegue desvendar os segredos do Google, porque estão guardadas as suas chaves, mas é isso aqui que acontece basicamente para você entender na hora que você for colocar em prática os processos, até mesmo para você ver o que está acontecendo aí nos bastidores do Google, nos bastidores do seu site, tá certo? Então, é isso. Na próxima aula a gente vai falar mais detalhadamente sobre o trabalho de um consultor de SEO e aí você vai entender como tudo funciona na hora de você fechar o seu contrato, na hora de você fazer a abordagem de um cliente para você conseguir vender o seu serviço de consultoria e aí você conseguir uma remuneração muito boa com isso, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.